Governo da República Popular China, na fato de apoio ao Timor-Leste, onde combate a pandemia a Covid-19. Promessa de ratou o russo, Embaixador da República Popular China para o Timor-Leste, Xiao Zhangou, rafou em assar o malu, o Primeiro-Ministro, Taur Matangruac. E a Palácio do Governo, segunda-feira, Embaixador Republicano, Popular China e Timor-Leste, audiência ao Primeiro-Ministro, Taur Matangruac. Hoje, a palácio do Timor-Leste e o âmbito da pandemia a Covid-19 se não recenseia. Xiao Zhangou, atentamente, Governo Sinan, na fato de apoio ao Timor-Leste, onde combate a Covid-19, nos apoio aos profissionais de saúde. Hoje, a reunião com o Primeiro-Ministro é informar o Timor-Leste e informar o Primeiro-Ministro o que a China fez para ajudar o Timor-Leste a lutar contra a Covid-19. So, up to now, we already delivered three batches of medical supplies to Timor-Leste, including two chartered flights. In the future, especially in the new future, we can still expect some other surprise from China. So, I just want to inform you and just tell you that I talked with your Prime-Ministro about the Chinese donation, also about the possible cooperation in health and also in social recovery. In the phase of the Hulu, the Governo Sinan support the medical equipment and the Fulan-Marsu has a camera, a image, a monitor, the temperature, the temperature, the icing. In the phase of the Hulu, they have a protection, the protection, the medical Timor-Leste, the mask, the ventilators, the rotates, the thermometers. Nuno Moraes, Alexander Santos, BRTTL.